Música Foi sancionada pelo governo estadual a lei de autoria do deputado Ismael dos Santos que altera a denominação de mês antidrogas para junho branco. O mês é alusivo ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado no dia 26. Durante o mês junho branco, através de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, deverão ser realizadas ações educativas de conscientização, prevenção e combate ao uso de drogas. Nós precisamos motivar ainda mais a conscientização e para isso, não vou dizer uma jogada de marketing, mas é necessário que tragamos isso para uma linguagem principalmente mais jovem e por isso junho branco. A nova lei também prevê a realização do momento cultural das comunidades terapêuticas, quando deverão ser desenvolvidas atividades esportivas e culturais direcionadas aos membros das comunidades terapêuticas estaduais. Nós entendemos que havia uma brecha na proposta nacional no que diz respeito ao movimento das comunidades terapêuticas, que são aqueles que trabalham lá na ponta acolhendo os dependentes químicos. Nós estamos envolvendo as comunidades terapêuticas na perspectiva de um movimento cultural, esportivo, de troca de experiências. Então, esse foi o cerne da proposta, não só no que diz respeito a ter um nome mais forte para atrair a atenção da sociedade na sua conscientização, mas também para o envolvimento das comunidades terapêuticas.